Apreciar um vinho na temperatura certa faz toda a diferença. E agora, com a linha exclusiva de adegas Filco Premium, você tem essa experiência na sua casa. Elas climatizam vinhos brancos, tintos e até espumantes. São dois modelos exclusivos que combinam com qualquer ambiente. A adega para até 12 garrafas é compacta, elegante e conta com um prático display digital. Já a adega para até 24 garrafas possui um compartimento exclusivo com controle individual de temperatura. As adegas Filco Premium possuem um inteligente sistema de refrigeração eletrônico, que controla a temperatura e protege seus vinhos de vibrações. E com a iluminação interna de LED, você escolhe o rótulo sem abrir a adega. E a porta dupla de vidro protege do calor, ruídos e odores que vêm de fora. As adegas Filco Premium você encontra aqui, na Polishop. Clique agora ou acesse polishop.com e peça já a sua.